é gente né e se foi a você foi a noite não é de mara que foi mas nem para pensar você foi? nem eu fui fica ali para ver é capitão america mas está frio não? Não, não está frio, não. Ah, quer ir lá? Não, não está não, é mais frio, não. Pois é, eu estou com medo. Eba! Esperar, vai lá próxima, gente do céu. Não tem medo, né? Nem eu vou. Então eu venho de parte, eu acho que o carro, ela fala. Fica aí, fica aí. Ei, você é safado. Ô, tá louco, tá louco? Você falou que ia parar de vender. Eu, parei. Tem drama, né? Deixa eu ver se tem esse carro. Pronto, deixa, deixa. Deixa. Tchau. 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 Tia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL